Ei você aí mulher, eu tenho algo que você vai se interessar. Diário Oficial informa, o Governo do Estado de Pernambuco, através da Secretaria da Mulher, abre concurso público para fotografia de mulheres, em especial lésbicas, bissexuais, travesti, transexuais. A inscrição vai até o dia 17 de maio e as vencedoras vão ganhar prêmios em dinheiro. E com essa notícia aí eu estou me sentindo discriminada. Mais uma vez o governador Paulo Câmara na linha de frente gastando dinheiro público para promover a pauta LGBTQ+. Aí eu pergunto, a Secretaria da Mulher quer valorizar a mulher ou quer colocar em segundo plano? Pergunto também onde é que está a igualdade de direitos? Só por aqui nós vemos tamanha afronta a nós mulheres, mulheres heterossexuais. Clarissa, são privilégios como esse aí ó. Mutirão no Recife oferece exames preventivos ginecológicos gratuitos para homens trans. Peraí, como é isso aí? Homens trans são mulheres, mulheres que nasceram mulheres e se consideram homens. Ou seja, esses exames aí também são para as mulheres, né? E as mulheres heterossexuais mais uma vez ficam em segundo plano. E as pernambucanas sabem como é que é difícil um atendimento ginecológico, mas as trans têm prioridade, né? Eu sei que a Constituição nos garante direitos iguais. Somos mulheres e a opção sexual, ela não pode ser critério de prioridade nem para um atendimento, nem para um concurso. Não é, governador Paulo Câmara? Então fica aqui a nossa reprovação a esse concurso. E se você concorda, compartilhe esse vídeo. Diga não. É um grito. Um grito não concordando com essa situação. Que é um caro que você falevida, né?